O grupo terrorista Estado Islâmico assumiu a autoria do ataque que aconteceu ontem na ponte de Westminster, um dos principais cartões postais de Londres. Quatro pessoas morreram, uma delas o autor do atentado. Dos 40 feridos, 29 estão em estado grave. A polícia britânica confirmou a identidade do terrorista responsável pelo atentado. Khalid Massoud, de 52 anos, nasceu na Inglaterra e já tinha sido condenado por agressões e posse de armas. Hoje, oito pessoas foram presas em seis endereços de Londres e de Birmingham. Na internet, o Estado Islâmico disse que o homem responsável pelo ataque era um soldado do grupo extremista. A vida começa a voltar ao normal em Londres, mas hoje foi um dia de homenagens. A primeira-ministra, Theresa May, prestou condolências aos mortos. May também citou as nacionalidades de todos os feridos e afirmou que o assassino nasceu na Inglaterra e já tinha sido investigado pelo serviço secreto por comportamento extremista. A rainha da Inglaterra, Elizabeth II, ofereceu condolências às vítimas do ataque em Londres. O ataque aconteceu ontem em frente ao parlamento britânico em Londres. O terrorista dirigia um carro em alta velocidade e atropelou várias pessoas na ponte de Westminster, antes de bater contra as grades do parlamento. Em seguida, o terrorista tentou invadir o parlamento e esfaqueou um policial. Massoud foi morto pela polícia.